Olá meus amigos criadores, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje, e uma vez que estamos no início da época de criações, decidi fazer este vídeo, onde irei falar um pouco sobre as regras básicas para formar um plantel de canários. Quantas aves deverão adquirir, a quantos criadores deverão adquirir essas aves, se deverão adquirir canários com raça definida ou sem raça definida, como deverão cruzar essas aves na época de criação, etc. A maioria dos criadores iniciantes, quando pretendem iniciar-se neste mundo da canaricultura, têm sempre várias dúvidas sobre a melhor forma de iniciar um plantel de raiz. Sei disso, porque também eu passei por todas essas dúvidas e dificuldades ao início, e não foi fácil chegar onde estou hoje, uma vez que não tive um suporte que me tivesse ajudado. Pois bem, vou desenvolver a temática referente à forma como deverão adquirir as aves, a quantos criadores deverão adquirir aves, como as deverão cruzar, etc. Para que criem uma base sustentada daquilo que no futuro poderão chamar de o vosso plantel de canários, a vossa linha genética. É uma temática muito importante e interessante para um criador iniciante, pelo que desde já solicito que coloquem like, subscrevam o canal se ainda não forem subscritores, e que comentem. Só assim, o vídeo poderá chegar a todos os criadores que precisam de ajuda para terem um plantel sustentado, com bases para o sucesso nas criações e também nas participações futuras das vossas aves em exposições. Como formar um plantel de canários Um criador ao se iniciar neste mundo da canaricultura tem quase sempre a tendência de escolher canários de várias cores. O canário é uma ave que se desenvolveu ao longo de séculos de cativeiro, transformando-se numa panóplia viva de cores. Temos canários brancos, vermelhos, laranjas, amarelos, verdes, cinzas, negros, malhados, canelas, castanhos, etc. Por isso, é natural que o criador ao início sinta o fascínio pela cor. No início, irá ter tendência para adquirir um casal de vermelhos, um casal de amarelos, um casal de brancos, etc. E misturar tudo, esperando criar uma nova cor ou pensando que irá ter assim canários de todas as cores. Acabará por ir tirar canários de várias cores, mas sem raça definida. Há ave essas com pouco interesse para o desenvolvimento da canaricultura e sem grande valor comercial. E é aí, normalmente, que se iniciam os problemas e que os criadores iniciantes se deparam com a primeira dificuldade na criação de canários. Escoar as aves que nascem e que não queremos aproveitar no ano seguinte. Esse tipo de canários, sem terem uma raça definida, são bastante difíceis de escoar. São raros os criadores que os querem, pois, normalmente, esses adquirem canários com raças definidas. Normalmente, as aves que saem melhor são os machos, porque cantam bem e as pessoas normalmente gostam de ter um canário a cantar numa gaiola pendurada na janela. As fênias são sempre mais difíceis de escoar. Pelo que, no final, o normal é ficarmos com bastantes aves, as quais não as iremos conseguir dispensar, provocando assim um aumento exponencial do plantel, aumentando as despesas com alimentação e lutando as poucas gaiolas que teremos no início, podendo levar à propagação de doenças e à exterminação de um plantel muito rapidamente. Só mais tarde, passados alguns anos a criar e depois de adquirir alguma experiência, é que nos especializamos numa ou várias raças. Por isso, aconselho-o a seguirem este esquema por forma a evitarem dissabores logo no início desta vida de criador, os quais poderão fazê-los desistir deste hobby tão mágico e envolvente. Neste esquema, o qual é apenas um suporte para aqueles criadores que pretendam iniciar um plantel para no futuro terem uma linha definida, um rumo que os ajude a terem sucesso, o qual a mim, e depois de muitos anos a criar, sem ter uma noção do que andava a fazer, me ajudou bastante, iremos supor que começamos o nosso futuro plantel adquirindo 4 casais de canários. Ponto número 1 Deverão pensar naquilo que querem criar e terão de adquirir canários com raça definida. Para isso, deverão tentar adquirir estes casais junto de um ou dois criadores com alguma experiência e nome no mundo da canaricultura, que participem em exposições, dando garantias de que têm bons exemplares para ceder e que criam a raça que escolheram para iniciar esta caminhada. Não aconselho adquirirem casais a mais do que dois criadores, porque o resultado após a época de criação será uma salganhada de linhagens de sangue, o que provocará uma dificuldade extra para no futuro conseguirem fixar características e eliminar defeitos. Pois, por exemplo, com 4 linhas de sangue, se adquirirem um casal a 4 criadores diferentes, é isso que acontecerá. Depois de identificarem estes dois criadores e entrarem em contato com os mesmos, perguntando se têm aves para ceder, deverão então adquirir dois casais a um criador e dois casais a outro. Assim, ficarão com o registro de sangue diversificado quanto baste para evitarem a consaguinidade futura, mas não tão largo e disperso que vos crie dificuldades no futuro quando tiverem de se aperceber de onde vêm as qualidades que querem preservar nas vossas aves e os defeitos que quererão eliminar nas mesmas. Irão pedir a ambos os criadores para, ao cederem as aves, formarem os casais como se os estivessem a fazer para eles. Assim, e partindo do princípio que os criadores são honestos, terão uma grande ajuda inicial na formação dos casais. Irão considerar esse primeiro ano de criações como o ano zero. Terão o casal número 1 e número 2 de um criador e o casal número 3 e número 4 do outro criador. Colocam então os casais a criar sem misturar as aves adquiridas a um criador às aves adquiridas ao outro criador. Não irão alterar os casais que foram feitos por ambos os criadores que vos cederam as aves e deixarão os mesmos criarem durante a época inteira. No final da época de criação, terão de analisar quais dos 4 casais criaram bem, começando por analisar aqueles que tiraram uma boa média de crias, que trataram bem as crias no decorrer da época de criação e quais foram os que tiraram filhotes de melhor qualidade. Para terem esse conhecimento da qualidade dos filhotes, será importante que no decorrer da época de criação, estudem um pouco a raça que decidiram começar a criar. Lendo revistas e livros da especialidade, entrando em páginas e grupos no Facebook e na internet no geral, que falem ou que sejam temáticas da raça em questão e que vejam alguns vídeos no YouTube sobre a raça para ficarem com uma melhor ideia das aves que deverão obter ao criar essa determinada raça. Suponhamos que o casal número 2 e o casal número 3 foram os que melhor trataram, criaram e tiraram as melhores crias. O casal número 2 foi adquirido a um criador e o casal número 3 que foi adquirido ao outro criador. Quanto aos outros casais, o casal número 1 e o casal número 4 teriam duas opções mediante se o resultado das criações tivessem sido maus ou péssimos. Primeiro, poderiam despachar esses casais cedendo-os. Segundo, poderiam tentar juntar alguns dos filhotes tirados no decorrer das criações pelos outros casais, aqueles que criaram bem e tiraram as melhores crias, sem, no entanto, misturarem as linhas de sangue. Portanto, poderiam juntar um filhote macho do casal número 2 à fêmea do casal número 1 e juntar um filhote fêmea do casal número 2 ao macho do casal número 1. Fazer o mesmo relativamente ao outro casal, ou seja, juntar um filhote macho do casal número 3 à fêmea do casal número 4 e juntar um filhote fêmea do casal número 3 ao macho do casal número 4. Assim, dessa forma, manterão as duas linhas de sangue separadas sem as cruzarem, procurando apenas verificar se valerá a pena ou não manter as aves dos casais que piores resultados tiveram. Se os resultados na época seguinte de criação forem bons, será de manter essas aves que foram adquiridas e formadas pelos criadores. Se os resultados forem negativos, então o melhor será fazerem o que foi referido anteriormente na opção número 1 e deverão despachar essas aves. Voltando aos casais que tiveram bons resultados durante as criações e à descendência da qualidade que tiraram, o passo seguinte seria tentar fixar as melhores características que esses filhotes demonstraram possuir. Assim, irão formar os casais usando a consaguinidade da seguinte forma. No casal número 2 farão o seguinte. Formarão um casal juntando a mãe do casal número 2 com um dos seus filhos. E ao mais progenitor do casal número 2, juntarão primeiramente a uma das filhas e depois a outra das filhas. Assim, irão apertar a linha de sangue para tentarem perceber se as qualidades verificadas nas crias tiradas anteriormente irão ou não aparecer em maior quantidade na descendência retirada do cruzamento entre o pai e as filhas. Depois, deixarão o macho progenitor fazer mais uma postura com a fêmea progenitora, a mãe dos filhotos. E porquê voltar a juntar o casal inicial para fazerem mais uma postura? Porque se no ano anterior esse casal conseguiu tirar crias de qualidade, as quais as guardaram para fazerem parte do vosso plantel, terão sempre de preservar essa linhagem de qualidade genética. Daí, terão de permitir pelo menos uma postura do pai com a mãe. Até poderão permitir duas posturas, por exemplo. Depois da mãe tirar uma postura com um dos filhos, poderão juntá-la com o pai para ainda conseguirem fazer duas posturas juntos. Quanto ao casal número 3, farão exatamente o mesmo. Permitirão um acasalamento entre a mãe e um dos filhos e um acasalamento do pai com duas das filhas. Depois, voltarão a juntar o pai e a mãe para permitirem que efetuem uma ou duas posturas, por forma a manterem a linhagem genética de qualidade a qual vos deu os filhotes com as características pretendidas. Ou seja, será necessário nesta primeira fase recorrerem à consaguinidade, para conseguirem fixar as características pretendidas nas aves do vosso plantel. Atenção! A consaguinidade, quando mal aplicada, poderá provocar muitos dissabores, pelo que terão sempre de ter cuidado ao fazer uso desta. Eu não aconselho a consaguinidade entre irmãos, porque aí estarão a trabalhar com sangue 100% igual por parte do macho como da fêmea. No entanto, é a consaguinidade que vos ajudará a fixar as características que pretendem alcançar e que querem que as vossas aves tenham. Na época seguinte de criação, o meu conselho seria continuar a fazer uso dos casais que já tinham usado anteriormente e, pela primeira vez, aproveitarem um filhote macho do casal número 2 e juntarem a um filhote fêmea do casal número 3. Deverão formar ainda outro casal com um filhote macho do casal número 3 e um filhote fêmea do casal número 2. Dessa forma, estarão a formar um casal novo, cruzando pela primeira vez as duas linhas genéticas originais com que iniciaram o vosso plantel. Ou seja, irão estar a cruzar a linha genética do casal número 2 com a linha genética do casal número 3, criando assim uma nova linhagem genética diferente daquelas duas com que iniciaram este processo. Ao estarem a criar em circuito fechado, sem grandes entradas de novos chames, para conseguirem ter uma noção real daquilo que têm no vosso plantel e para que consigam detectar as características pretendidas e os defeitos a iluminar e saberem de onde estes vêm, usando a consaguinidade, não poderão estar eternamente a criar apenas com a descendência daqueles dois casais que tão bons resultados tiveram. Os cruzamentos iriam chegar a um ponto em que ambos os progenitores teriam 100% do mesmo sangue, acabando por trabalharem em consaguinidade direta, o que não é nada aconselhável. Para além disso, as aves descendentes destes cruzamentos seriam mais débeis, teriam níveis de reprodução mais baixos e teriam ainda um sistema imunológico mais fraco, adoecendo com uma maior facilidade. Para evitar esta situação, antes de iniciarem a época seguinte de criação, terão de adquirir novas aves. Portanto, todas as aves que tiraram nas criações anteriores, que não tenham as características e a qualidade que o procuram, deverão dar, trocar ou vender. Posteriormente, deverão adquirir mais dois casais de qualidade superior aos casais com que iniciaram o plantel, de preferência a um dos mesmos criadores a quem adquiriram esses primeiros casais. Terão de ter em conta, de antemão, que esses criadores não vos irão ceder as melhores aves do plantel, pois nenhum criador o faz. Eu também não o faço. No entanto, se conseguirem adquirir aves um pouco superior àquelas levadas anteriormente, logo no início, já terão material de qualidade superior para juntar ao vosso plantel. Ao voltarem a adquirir aves aos mesmos criadores, saberão que é dali que vem aquela linha genética que tão bons resultados vos deram no decorrer das últimas criações. Assim, irão manter o rumo e não estarão a efetuar misturas de sangue ao introduzirem aves de outro qualquer criador, as quais não saberão se irão ligar bem com as aves que constituem o vosso plantel, podendo-vos fazer dar dois ou três passos para trás, ao invés de continuarem a progredir. Dessa forma, terão dois novos casais, os quais irão manter juntos, sem os misturarem às aves que já fazem parte do vosso plantel. Irão assim tirar uma determinada quantidade de crias de um casal e outra determinada quantidade de crias do outro casal. Conseguirão então ter uma panóplia de aves diferentes, as quais vos permitirá criar novas linhagens genéticas. Terão uma primeira linhagem genética descendente daqueles dois primeiros casais, o casal número 2 e o número 3, que vos deram crias de qualidade dentro daquilo que pretendiam. Terão uma segunda linhagem, formada pelos dois casais novos, entretanto adquiridos, os quais serão aporte de novo sangue genético para juntarem ao trabalho, entretanto desenvolvido no vosso plantel. E por último, terão uma terceira linhagem genética, proveniente do cruzamento de filhotes do casal número 2 com filhotes do casal número 3 e o cruzamento de filhotes dos dois novos casais, entretanto adquiridos. Por último, mas não menos importante, nunca deverão misturar aves novas adquiridas ao outro criador ao trabalho já por vós desenvolvido, a não ser que venham do criador a quem adquiriram inicialmente as aves e que são a base do vosso plantel, pois assim saberão que existirá uma ligação genética com o vosso plantel. O último conselho será para que sempre que queiram introduzir sangue novo no plantel, que adquiram casais e não apenas machos ou fêmeas para juntarem às vossas aves. Assim, colocarão esses casais a criar à parte, podendo verificar se a descendência realmente é interessante e boa o suficiente para ser misturada ao trabalho entretanto desenvolvido no vosso plantel. Se não tiverem capacidade para adquirirem casais, seja por motivos financeiros, seja por não conseguir o casal, mas apenas um macho ou uma fêmea, façam a seguinte experiência. Juntem essas aves adquiridas a algumas aves vossas, que não sejam as melhores, mas que estejam dentro das características pretendidas e deixam-nas criar juntas durante a época de criação. Posteriormente, poderão verificar se a descendência da ioptida é ou não interessante. Se for, usem esses filhotes da ioptidos e façam como referi anteriormente. Cruzem filhotes dos vossos casais que sejam próximos geneticamente às aves que usaram para formar os casais com essas aves solitárias que adquiriram, com a descendência tirada desses novos casais entretanto formados. Enquanto essa experiência decorre, as vossas melhores aves, aquelas que foram fixando as melhores características ao longo dos anos, estão a criar e a tirar descendência dentro daquilo que procuram, mantendo assim sempre a linhagem genética que desenvolveram. É aí, quando chegam a esse ponto, que poderão dizer que as aves vindas do vosso canaril são do vosso sangue. Assim, quando alguém lhes adquirir aves e perguntarem de que linha são, vocês poderão dizer que são da vossa linha de sangue. Este é um trabalho que leva cerca de 4 a 6 anos a se desenvolver e não é como muitos criadores pensam quando dizem que já têm a sua linha genética definida, quando na realidade adquiriram aves ou outros criadores há apenas 2 ou 3 anos ou quando adquirem sangue novo todos os anos. Nunca se esqueçam que nem sempre as aves vindas de casais que foram campeões serão também campeãs. Não será juntando o macho campeão com uma fêmea campeã que todos os filhotes sairão campeões como os pais. O segredo está na genética. Se a linha de sangue do macho campeão não ligar bem com a linha genética da fêmea campeã, as crias daí retiradas não terão nada de campeãs. Portanto, o mais importante será firmar em uma linha genética sustentável que vos dê garantias de tirar descendência de qualidade e que consigam perceber onde estão as características que querem manter e os defeitos que querem eliminar. Espero que este vídeo vos ajude no início da vossa caminhada. Comentem, coloquem like e subscrevam o canal meus amigos criadores. Não custa nada, é gratuito e assim o YouTube irá sugerir os vídeos do canal para que estes cheguem a outros criadores que necessitem também de ajuda. Boas criações ou mudas. Um forte abraço.